Pioneer DH1650 de fabricação tailandesa no ano de 2004 tem como funções sintonia de emissoras de rádio FM e AM leitor de disco digital ainda não compatível com arquivos MP3 e neste exemplar em demonstração foi incluído internamente uma placa de recepção Bluetooth e vamos ao funcionamento destes itens e o modo de operar desse equipamento e este é o rádio a troca de banda FM2 FM3 o FM1 conta com 6 memórias ele tem um sistema de busca automática de emissoras que é o best station memories que fica localizado nesse botão apertou por três segundos mais ou menos o botão e ele já começa a busca selecionar as memórias e colocar em ordem de 1 a 6 e coloca em ordem por potência da mais forte até mais fraca que ele encontrar é apenas na FM1 FM2 tem mais seja mais disponível se apertar o bsm vai fazer a mesma ordem de procura de novo o mesmo acontece em AM fizer a busca fazer colocar em ordem por potência de transmissão a mais forte é o leitor de discos e quando passa a função discos e esses quatro botões e passam a ser funções e tirando que a busca aleatória que a busca da toa de música no disco repite repete sempre a mesma música pausa e esse botão desabilitado são só essas três funções e nesse botões a busca para frente e busca para trás e na função rádio também a busca para frente manual ou busca para trás manual pressionando por três segundos a busca automática para frente ou para trás e aqui as memórias e aqui as memórias memória para cima memória para baixo em sequência do 1 ao 6 ou retrocesso novamente na função cd voltando para a função rádio para acionar a função bluetooth é necessário sacar frente acionar essa chave para o lado direito a única forma que teve para fazer um acionamento simples da função foi adicionar essa chave atrás do aparelho atrás da frente destacável e existe outras formas mais complexas mas essa foi uma forma barata simples e que não causou nenhum problema na hora da instalação mas já está em operação a função bluetooth basta agora pegar qualquer dispositivo que possa ser emparelhado como esse telefone celular guia e para guia de bluetooth e fazer uma pesquisa por dispositivo após estar estacionado e ele vai achar algum dispositivo nesse telefone aqui não nomeia imediatamente qual é o dispositivo da apenas um item aqui quando eu coloco a função a função ele já dá um bip nos alto-falantes do aparelho que está conectado no caso xybtmini que é o nome da placa em música pode ser usado o volume do aparelho o volume do alto-radio a troca de música tem que ser feita no aparelho no caso nem ele o a a ele o Nas funções de óleo, clicando nesse botão, temos o Fader, que seria a frente e traseira do veículo. Fader here, seria a traseira, Fader front, a dianteira, seta para cima, seta para baixo, e o zero é o equilíbrio de frente e traseira do aparelho. Aqui o balanço right, direito, o balanço zero e left, esquerda. Grave, médio e agudo. Agudo menos, seta para baixo, seta para cima, agudo mais. Médio, seta para cima mais, seta para baixo menos. L, lao grave, mesmo procedimento, para cima ou para baixo, seta. Próxima função de áudio, loudness. Um reforçador de grave, médio e agudo, até mais ou menos metade do volume, ele atua. Seta para cima liga, seta para baixo desliga. Alto, médio ou baixo o efeito do loudness. Quando o loudness é ligado, geralmente a gente tem que baixar um pouco o nível de grave. Alguém baixo do volume. Porque reforça muito. Fie, ênfase de imagem frontal. Quando aperta esse botão, ele cancela a faixa de agudo do alto-falante traseiro. Dando o efeito que o carro tem um subwoofer atrás. Bem pouco usado. Aqui muda a frequência do Fie, 250, 160 ou 100 Hz. Voltando novamente à função balanço ou fader. Para a esquerda e à direita. Apertando por três segundos o botão áudio, entra outra função, que é o equalizador paramétrico. Aqui muda o fator Q. E aqui é o fator de frequência. 2.000, 5.000, 1 kHz, 2 kHz. 1 kHz, 2 kHz. Torque 1 e 2. É bem mais fácil lidar com o equalizador com esse equalizador que o equalizador com fator Q. As mesmas funções se aplicam no CD. As mesmas funções se aplicam no CD. nesse canto é um botão de atalho a mudar as faixas de equalização Superbase Powerful natural vocal são todas as equalizações prontas já memorizadas dentro do aparelho e custam a primeira equalização que você faz no botão de áudio e fica memorizada nessa função a função custo essas todas são pré-gravadas de fábrica você pode até tentar modificar elas mas automaticamente ela passa para a função custa tudo que fizer de modificação nas outras equalizações vai para custom que é a equalização personalizada botamos aqui para o Bluetooth ou se mudar a chave dentro rádio o nível do volume dele e até onde vai o volume vai até 30 chegando ao menos 25 já vai estar com volume bom cima disso começa a distorcer normalmente se não fizer a equalização perfeita a potência dele é 50 watts canal independente do volume ser 30 e se o volume fosse até 10 ele ia sempre no máximo da 50 watts de potência e aí e aí e aí vamos a mostrar fazer uma demonstração agora de como foi e aí e colocada a placa dentro do aparelho e apesar dos sete anos de uso esse aparelho ainda se encontra 100% funcional passando agora para o rádio no seu lançamento é considerado os modelos básicos da marca mesmo com seus quatro canais de 45 watts tem potência superior a muitos modelos atuais destacava-se por ter um leitor de CD que absorvia com menos facilidade os problemas de erro de leitura nos discos sofrendo com pausas e intervalos chamados de pulos decorrendo das estradas irregulares onde o veículo que estava instalado circulava a excelente sensibilidade de emissoras de rádio ainda é uma característica que se destaca quando comparado com os outros modelos atuais atualmente temos a painel do Brasil na zona franca de Manaus que deixa muito desejar quando comparada a potência e durabilidade destes modelos muitos desses entravam irregularmente no Brasil por contrabando só negando impostos assim na maioria dos casos ficando mais barato público na sequência desse vídeo vamos fazer uma rápida demonstração de como e aonde foi implantada a placa bluetooth e aí e aí a tampa desse aparelho não tem nenhum parafuso de fixação esses quatro pontos aqui tem quatro parafusos de fixação na mecânica do aparelho vou desligar o fone de alimentação os parafusos já foram sacados antecipadamente essa é a placa e a mecânica do CD e aí 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 Essa é a localização da placa de recepção Bluetooth. Esse é um isolador para fonte de energia. Aqui está um circuito integral do regulador de tensão. Desconectando a frente do aparelho. Essa é a chave com dois polos em duas direções, ou dois contatos para os dois lados. Canal esquerdo e canal direito para um lado, canal esquerdo e direito para o outro. A placa do notificador do rádio vai ligada no meio. De um lado seleciona a placa de rádio. Com a chave para um lado, na direita, entra a saída de som da placa do receptor de rádio. Essa é a placa aqui. Por outro lado, a ligação da placa vai para a saída de som da placa receptora Bluetooth. Esse desenho escrito e impresso aqui é a antena da placa receptora Bluetooth. O aparelho é montado nesse gabinete que é isolado porque é ligado ao chassis. Mas a frente do rádio é de plástico. Então, o sinal da placa de Bluetooth chega na antena sem muito obstáculo. Tem que atravessar a frente destacável. Também tem uma boa quantidade de plástico aqui que não atrapalha o sinal. Essa outra peça também é plástico. Quer dizer que a recepção do Bluetooth não fica bloqueada pela caixa do aparelho. Porque está mais próxima do lado que é de plástico. Onde se propaga o sinal melhor. Tem um alcance ainda bom. Se ela ficasse isolada aqui dentro de uma caixa de ferro. Funcionaria com um bloqueio. Uma gaiola de farade por sinais de rádio. Não ia entrar aqui dentro e não ia poder fazer contato do aparelho que fornecia a música com a placa. Esse aparelho não tinha uma entrada auxiliar que pudesse ser usada. Ele só tinha rádio AM, FM e CD. Não tem uma entrada auxiliar como os aparelhos modernos agora. Tem nas funções source do botão. Entrada de rádio, entrada de CD e entrada auxiliar. Onde pode ser aproveitada essa entrada auxiliar para fazer uma entrada com a placa Bluetooth. Então foi criada com essa chave fixada na moldura do aparelho aqui. Com essa chave foi criada uma função auxiliar para poder entrar o som da placa Bluetooth. Mas teve que ser feita mais alguma modificação na fonte de 5 volts da placa Bluetooth. Que não trabalha com 12 volts do rádio. Então essa placa foi ligada através de um filtro de alimentação. que isola a fonte da placa da fonte do rádio. Quando liga o rádio ele gera 12 volts para a antena elétrica. Esse 12 volts passa pelo reculador de tensão. É isolado. E vai para a placa receptora Bluetooth. Tem um perigame com o andensador aqui a terra. Porque quando a placa ficou isolada da fonte ele não tinha um terra em comum. Então é só ligar o canal esquerdo e o canal direito. Ficava com um som que parecia ter eco. Porque o som não tinha um aterramento comum com a placa amplificadora. Quando não está conectado com nenhuma placa Bluetooth. Ainda é possível ouvir o ruído. Ainda é possível ouvir o ruído. Ainda é possível ouvir o ruído. Agora na posição rádio. Ainda é possível ouvir o ruído. se aumentar o volume é possível ouvir nos alto-falantes que são ligados na saída de som do aparelho um ruído da placa Bluetooth esse ruído desaparece assim que é feito o sincronismo com a fonte geradora aqui que no caso é um telefone celular emparelhado no Bluetooth vamos emparelhar o volume estava bem alto por isso dava para ouvir o ruído no fundo agora sem ruídos vou baixar um pouco o volume para não estourar não distorcer pode dar pausa que não tem nenhum volume de fundo nenhum ruído se lede a serva em azul indica que ele está conectado com o Bluetooth do telefone quando desconecta ele fica piscando dizendo que está pronto para emparelhar conectado para ele piscar fora isso fora isso um aparelho simples dois seres RCA conforme falei anteriormente o modelo fabricação fabricação italandesa o ano de 2004 em ótimo funcionamento uma recepção muito boa no rádio a qualidade de som boa e agora com a função Bluetooth para melhorar mais ainda as opções de funcionamento do aparelho e aí e aí Vamos lá.